Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Todo mundo do Bombado tá em grupo, pô. Pronto! Faz o favor pra mim. Entra ali no carro, faz o favor. Vai, vai, entra, vai, vai, vai. Entra! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Que isso, que isso, que isso. Mano, tô achando que esse cara é duro, hein, velho. Aquele cara do carro vermelho, ele pode ser que seja mais rico, não? Então, então desce, então. Vai, desce. Desce, bora, bora, desce, desce, bora, bora. Graças a Deus, graças a Deus. Fica com Deus. O cara é pobre, pô. Tá, então, vamos. Ó, seguinte, eu vou bater no carro, não sei se já desce, coloca a mão na cabeça e fala... Beleza, beleza. Nós vamos levar um deles, já é. Já pegar a mão na mão. Um, dois, três e vai. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Já desce, 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 vai, vai, desce. Desce, 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 desce o carro, desce dois, desce dois, bora, bora. Entra no carro, entra no carro. Vai pra parede, vai pra parede, bora, bora, bora. Vai entrar o Mac, o Mac, entra lá no carro, entra no carro aqui, Mac. Bora, bora, porra. Bora, filho da porra, porra. Bora, 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 bora. Não, só eu sei, filho. Sai, sai. Ó, tu vai mandar sua cabeça, hein. Passa o rádio. Beleza, gente, conseguiu o que a gente queria. Passa a rádio e eu... Nossa, fora da mecânica, meia. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. O leque só vai ter um sonho loco. Peguei o rádio dele, viu? Passa o celular, celular. Celular, celular. Pode desistar, foi mal, galera. Vamo, 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 vamo. Tamo junto, só a força, Deus abençoe. Vai lá pra sua, de lá. Ô, toma cuidado, mas não cai no buraco. Que buraco do prefeito tá grande. Mano, que... Mano, que esse cara tá falando o nome? Vai lá pra sua. Ó, mano, vocês são burros, viado. Vocês falaram o nome do cara. Ah, a gente... Mano, a gente combinou isso tem nem cinco minutos, velho. É inacreditável. Meu irmão, e quem garante que eu falei o nome do cara? Mas você acabou de falar, ué. Ué, meu parceiro, isso aqui é código? Hã? Tá doido? Puxa. Ah, tá me enxergando. É, tem um ponto. Ô, Fer. Mano, como você... Tô, tipo assim, ô... Ô, vocês querem que eu corte uma música aí pra vocês? Não. Ô, Pedro, você tá indo... O açougue é pro lado, lenda. Pera aí, nós vamos pro açougue do norte? Ou do sul? Não, do sul aqui, atrás da Munejo. Ah. Porque o malucão lá não tem nem ideia de onde que é, cê sabe, né? Será que a gente tá no açougue, né, ô, mecânico? Você tá no açougue, né, ô... Atrás da Munejo do Po. Aí, ó. Ele não vai saber, duvido. Aí tá lá, diz ele, tá lá? Ô, doutor, quem que cê conhece aí na cidade aí que esteja acordado agora? Oi? Quem que cê conhece na cidade que esteja acordado agora, nesse momento? Ué, aquele cara lá, ôi. Aquele cara lá. Ô, meu Deus, eu tive de alto no meu filho, cuidadinho aí. Ai. Meu Deus. Relaxa, relaxa. A gente deve ter caldo ali. E aquele cara lá? Ele te considera de um a dez a quanto? Ah, mano, sei não. Acho que uns oito, nove. Não, fechou e tal. Então vai dar certo. Era isso que a gente se sentava. Tipo assim, o alvo nem era vocês, tá ligado? Mas vocês passaram olhando muito? Não, mas o cara não sabe dirigir não, ôi. Que isso? Calma aí, Litor. Meu parceiro. Ele é o melhor piloto aqui. Tô vendo, ôi. Tô vendo, ôi. Calma aí, meu. Vou matar ele aqui, vou matar ele aqui. Não, matei eu não, sou parceiro. Isso aí mecânico. O que que cê tá fazendo fora da mecânica? Cê sabe que um mecânico fora da mecânica... ...é tipo um... É tipo um petit gâteau dentro da selva, né? É, avião sem asa e foguete sem farajola. Fogueira sem fogo. Meu parceiro, alguém tá com graça aqui, meu parceiro. Mano, é por aqui o açougue. Não sei onde quer não. Vocês não sabem onde é que é o açougue, viado. Atrás do munich ali, vira na esquerda. Ô, meu parceiro. Primeiro você fica quieto aí, senão eu vou te matar. Tô com o dedo aqui, ó. Tô com o dedo coçando. Mas me não. Aqui na esquerda aqui, acê passou. Aí, entra aí, ô. Podavan, pode entrar dentro do açougue. Pode descer, pode descer. Vai, desce. Nossa, estourou uma boa, velho. Nossa, não aguentava, vai ser pobre. Vamos atrás de mais um, mais rápida? Que? Então, bora. Fica com ele aqui, chama o outro aqui. Ô, Lil, vem aqui na nossa entrada e fica com o maninho aqui. Qual que é a rádio? Tropa 011. Onde é a savan aí? Onde é a savan e vai naquela outra entrada aqui. Tá. Mano, o próximo... Onde, cadê vocês? É dentro aí do açougue, pô. Onde que abre? Moleque. Esse cara, ele tem dinheiro. Se ele não tiver, o amigo dele tem. O problema é, a gente passou agora há pouco por um lugar que tava cheio de gente. Onde que era? Ali no negócio do... Era aqui, né? Não, da ponte ali. O que será que aquilo lá é? Onde é a costureira? Ah, eu entrei. Ó, bateu no rádio ali ainda. Aquele ali é o cara que nós... Ah, é o cara, é o cara. É, é pra pegar aqui, mano. Fica aí com o... Só sustenta aí. O Tik Tok, o Tik Tok tá aí. Se você gostar, eu tô aqui. Entra aqui, rapaz. Se pá vai ser naquele emprego mesmo. Ou na porta da garagem aqui, ó. A porta da garagem é bom, hein. É bom. Essa madame aqui, hã? Ó lá. Ela vai sair. Nós dois vamos colocar a arma na cabeça dela, hein. Ela tá com esse cara do Golfo. O cara do Golfo tem dinheiro. Automaticamente, tipo... O cara de vem lá tá afetando a gente. Tá vendo? Ele não chamando a polícia. Vai, vai, vai. Bora, madame. Dentro do carro, dentro do carro. Vai, pô. Dentro do carro. Passa a rádio, passa a rádio. Passa a rádio, vai. Pera aí. Ah, o policial é ninja, pô. Ele tava no momento certo na hora certa. Vai lá, vai lá. Passou que fala que nós tá com repém, pô. Tá boa. Vai pra soga que fala que nós tá... Passou a rádio, doutor. Passei, pô. Celular também. Já dei fuga, já dei fuga, já dei fuga. Tá. Tá, espera aqui um pouco. Como que é seu nome, doutora? Daphne. Tá. A rádio dela foi pra você aí, ou...? Foi. Foi, né? Fechou. Fica aqui parado um pouco. Tá, eu acho que se você sair direita e esquerda aqui e pegar o esgoto da... É, tô ligado. Ele está na frente da garagem. Tô no ponto cego aqui firme. Ele com respeito aqui, tá de boa. Moleque, a polícia tá aqui. Nós vamos ter que chegar aí atrás e já é. Nossa, você vai chegar entrando, mano. Pessoal, tô aqui ainda, tá? Você já entrou aí com ele? Sozinho aqui. Mano, entra lá na porta da garagem aí, pô. A garagem abre. Eu não tô na garagem, não. Meu Deus do céu, mano. Que Deus abençoe nos protegeu. Moço, a chance de você morrer é muito alto. Não, eu só quero morrer de novo, doutor. Madame, mas vai ter que morrer porque a nossa equipe aqui é equipiada. Não, você vai com cuidado, moço. Você vai com cuidado. Você conhece a equipiada. A equipiada. É muito grande. Meu Deus. Eu vou chorar, meu Deus. Ai, gente, peraí. Passa o cinto da equipe. Senta, viu? Com vontade. Equipe, Tibu. Nossa, como é seu nome, doutor? Fala contigo aqui. Daphne. Daphne, eu já perguntei. Sabia já. É, não, não. Tudo bem, acontece, doutor. Pô, que menino simpático. Vou morrer de dó quando a gente, né? Peraí, pô. Não. Como assim? Você namora, madame? Não, não. Tem algum laço familiar? É o quê? Laço familiar, tem algum? Tipo aquela pessoa que você falou assim, a gente é mais próximo. Tem alguém que esteja acordado sim, que você passou uma rádio antes de sair daqui. Exato. Não, a gente tem só uns amigos que fazem umas casinhas com a gente, mas é só. Hum, hum, que interessante. Ó, gente. Peraí, vocês estão me levando pra onde, cara? É pro cativeiro, né? Pro cativeiro, doutor. Por que que eu fiz, cara? Cara, exatamente. Você não fez nada, gente. Peraí, cara. Você tá te levando porque a gente precisa que você vire estatística. O que que é a lenta que tá aqui, mano? Ah, não. Não, porra, velho. Peraí, pô. Meu Deus, meu Deus. Vai atrás dele aí. Vai atrás dele. Meu Deus. Mano, já para. Já para. Ô, já para, malucão. O que que você tá fazendo aqui, velho? O que que você tá fazendo aqui, velho? Meu Deus, mano. Ô, o sequestrado aqui pediu uma coisa pra gente aqui. Ele falou que tá com muita sede. Não sai do cara, mano. Tá ligado pra ele ou eu mandei ele se fuder? Leva ela lá. Qual é o que eu passei o seu vacinamento que eu tive? Número ou o celular? Não, o celular mesmo. Ah, tá. Não, acho que passou. Ó, seguinte. Você vai ter que entrar aqui dentro porque eu vou ter que guardar o carro. Fechou? Não, tá ligado. Entenda, eu vou te contar, viu, mano? Entra aí dentro. Aqui dentro? É. A madame tá entrando aí, ó. Recepcionando aí. Leva, sobe em cima do telhado aí. Você tá em cima do telhado ainda, essa lenda, mano. Ô, vocês estão aí, velho? Ela entrou aí? Ela entrou? Vocês viram ela? Pera aí. De conde, de conde. Vem aqui, de conde. Do caramba, você tá com o pé de cabra. Ameaça o cara aqui. Tem uma mina aqui. Mano, sinceramente, deixa eu conversar com você. Você tá querendo fazer o que aqui, irmão? Já fala. Tá querendo dar um oi? Como que é? Vocês que mandaram ela entrar, foi? Meu carro quebrou. Quebrou aqui, né? Você consegue entrar dentro do seu carro e meter o pé? Não, 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 não. Pera aí, não, não. Vamos conversar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Porra, que mandou um armado, velho. Porra, que você tava puçando o porta-mala? Porra, que você tava puçando o porta-mala? Porra, que você tava puçando o porta-mala? O carro quebrou no centro da casa do caralho. Ah! Porra. Fazendo o que, velho? Que, velho? Porra. Porra. Tá, entra aí. Vou guardar o carro. Escolha o seu carro, mas vamos dar escondido. Os caras avacalham, mano. Vem aqui do nada. Oh! Nem sei se aqui entra, sai, não sei onde que é o lugar. Vocês tão aqui dentro, né? Galera, galera. Mano, qual que é a chance de a gente entrar aqui e os caras roubar meu carro, velho? Já é, já é. Mano, taca seu carro aqui dentro. Ele cabe, será? Acho que cabe. Acho que ele sobe a escada, não? Não, não passa, não. Tem que deixar aí, não vai ter muita escolha, não. Que porra é essa? Calma, bro. Tava, onde? Nel lugar escondido aí. Mano, se você estivesse passando numa rua totalmente baldia, você consultaria esse ponto cego, sim ou não? Ó, olha ali. Olha ali. Mano, a porta nem tá abrindo pra mim, velho. Mano, aqui nós vamos pelo lado A, que o lado A é contatar as pessoas. Se não der bom, lado B, polícia. Tá. Eu mandei esse aqui com o meu braço, é mão na cabeça, parceiro. Vamos começar pela dona, que a dona chegou por último, né? Exato. Seguinte, rapaziada. A gente vai passar pra vocês o plano aqui do que vai acontecer. A gente precisa sair com vocês aqui vivos, com no mínimo 50 mil juntando os dois. A gente sabe que vocês dois não vão ter esse dinheiro nunca, né? Esse cara, ele tem dinheiro, viu? A não ser que o mecânico tenha. Ele falou que ele acabou de comprar um carro. Exato. Esse cara tem dinheiro. Agora, o que a gente quer saber é, se a gente vai ter que ir de boa, tipo assim, ligar pra uma rapaziada, gente, deixa eles saírem de boa com a grana, vocês já viram quem que a gente é, pá, depois boa sorte aí na vida. Ou se a gente vai ter que ir pra aquele modo mais chorado, entendeu? Como seria esse modo mais chorado? O modo mais chorado é de choro, mano. É lamentável, né? Porque a gente precisa deixar vocês, né, fora das vidas pra gente não ter que correr risco das nossas, sacou? É o famoso ditado, dona. Eu prefiro que só a mãe chore do que a minha. É que, tipo assim, eu fui presa hoje duas vezes quando eu tava tentando ganhar dinheiro, doutor. Então, eu realmente tô liso, entendeu? Então, não, isso nós já sabia que, ah, tô liso, tô sem dinheiro. Por isso que nós, nossas vítimas foi quem tava em contato com outras pessoas. Tipo, você falou que você tava fazendo casa com seus amigos. Seus amigos, eu acho que gostam de você. O outro ali é mecânico, pô, tava andando de BM. Meu amigo, não tem pouco não, viu? Vocês tão entendendo? Não, eu tô entendendo. Eu posso falar aqui? Claro, eu tenho um vídeo. Pode, pode falar. Muito obrigado, muito obrigado, cabelo de fogo. Então, o único amigo que eu tenho aqui ali, tá ligado? Aquele carro lá era roubado. E meu carro tava na garagem dele. Agora ele acha que uma hora dessa ele tá dormindo. Tá, não, nós passamos por ele na praça, ele seguiu a gente. Você acredita, seu amigo ou xixão? Você acredita, seu amigo? Não, ele é um pau no cu, não gosta de polícia. Como é que o cara chama a polícia? Pois é, então. Não quero mais contato com esse cara, não. Não pode afastar. Faça o contato dele aí pro barro, nossa aqui. Ele é o mais forte da cidade. Qual que é o número, menos? Qual que é o número dele? Oxi, eu não sei não, mano. É, como é que eu saio o número do seu amigo? Até chegar a gente nasceu ontem. Irmão, é o seguinte. A porta tá abriu, mano. Deixa eu pensar. Mano, desses caras não vai ter dinheiro, galera. Não vai ter. Quem é o da roça? É o que é que eu falo, é o número, né? Vai falando, é. É 584. 584. 583. 584. 583. Vai, vai, passa o celular. Demora não. 1. Ó, boa. Ô, meu Deus, eu descartei. Nossa. Liga pra ele aí. Vira pro lado e tem que chala essa boca, hein? Quanto de dinheiro vocês acham que a gente vai conseguir aí na mão desse amigo seu e o mecânico? Por que que você deve ter mais dinheiro que ele, né? Já fala a verdade aí, véi. O máximo 5 mil. 5 mil. 5 mil dele vai ser o combinado então. Ele vai ter que pingar 5 mil na conta do laranja e você vai ter que pingar 5 mil na conta do laranja. Irmão, não tem 5 mil, viado. Eu te juro, por Deus, que eu só tenho... Irmão, só eu fui naquela mecânica hoje 4 vezes. Só eu. Vai ligar, agora. Liga pra ele, fala que o amigo dele tá sequestrado. Eu acho que os caras podem mandar uns... Fala comigo, e aí? Ah, e tem que ficar aqui 3 anos pra você ganhar dinheiro. Paz, é o seguinte. Hã? Não, você tá me irritando. Bro, não interessa, irmão. Sabe o que interessa? É que eu tô com um amigo teu aqui. Fala aí. Esse cara tá falando pra gente esperar um tempo pra empresa pagar ele pra ele dar dinheiro pra gente e ele acha que a gente é o quê? Mano, fala que ele é o mecânico. É o mecânico, é o teu amigo mecânico. Como que é o seu vulgo mesmo ou de capacete? Capacete. Beleza. O nome dele é Oliver? Qual que é o seu nome aí, mecânico? Qual que é o teu vulgo aí, ô? É o Oliver mesmo. É, é o Oliver mesmo. Ô, madame, tudo, madame? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? É o meu real amigo, bro. Nossa, pior que eu tô, velho. Ah, que bom. Ah, é? Então é o seguinte. Eu quero cinco contos, tá bom? Tá bom, eu aviso. É. Mano, eu tô com sede, velho. Mano, eu tô arrependido, velho. Nem queria estar fazendo isso aqui, eu acho, velho. Nossa, eu acho que eu quero fazer isso aqui não, mano. O maluco, ele tá... Cara, eu tô falando que eu vou esquivar no TikTok o dia inteiro, nós vamos morrer, velho. Nossa, a gente não mudou a voz, então. Nossa, mano, isso aqui vai dar a merda do caralho. Eu vou abordar a missão, meu. Repete de novo. Nossa, repete de novo. Agora, porra. Cadê, bro? Olha isso. Ele disse que foi exonerado da mecânica, tá lisinho. Pior que é verdade, mano. Mano, esses mecânicos nem trabalham, eles só fazem merda, bro. Tá, vamos pra dar menos e tal. Deixa isso aí. Botaram viva a voz aí, ô, Samoi? Não, 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 não. Deus abençoe, irmão. Obrigado aí pela ajuda, vai ter que tomar. Eu quero saber quanto que tu tem, Deus vai dar a porta. Ô, Madal, agora é você. Não, 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 hein. Mas tem que... Posso, posso? Posso? Não, não, não. Eu tenho os números aqui. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Ô, capacete, posso? Por que que tu já não me fala quanto cê tem na sua conta? É que aí, às vezes, se você falar, ah, mano, é o que eu tenho aqui, só pra cê me liberar, a gente imagina um chorinho. Mano, acabou. Mano, manda mil e duzentos. Peraí, então tu já tá mentindo, caralho. Tu já tá mentindo, porra. Você não precisa ter mentido? É sério, esse meu salário chegou aqui, na hora que eu peguei o celular, eu vi a notificação do dinheiro. Quanto cê tem aí, véi? Eu tenho 2,600, mas eu consigo arrumar o dinheiro. Não, ele é mentiroso, ele é mentiroso. Você não consiga arrumar o dinheiro, 2,600, a gente não paga nem como, rapaz. 2,600, a gente não paga nem como, rapaz. 2,600, a gente não paga nem a gasolina do carro. Você tá ligado aquele dia que cê deu uma facada com o cara lá na mecânica? Tá. Mano, eu te devolvi as maconhas lá, viado. Salve o aí, eui. 8,25, meia, treze, já é? Te devolvi as maconhas, tudo que tava dentro do carro. Fica parado aí. Salve o aí, ué. Mano, seu amigo falou que vai mandar mil ali, que é o que ele tem. Quantos que você tem pra ajudar, mano? 2,600. Mas eu tenho 140 dólares aí, ó. Pode ser um investimento, vai que valoriza. Ele vai te ligar e vai te passar onde tu pega ele, já é? Manda esses 2,600. Salve, aqui nós trabalha sempre. Como é que eu vou mandar, ué? Vou te dar o celular. Ah, não, você pegou a máscara, você pegou o freire aí, você pegou de volta. Vai pingar a grana aí. Eu vou te passar um... Eu vou te passar a conta de um lar, né, tá ligado? Mano. Eu vou ligar pra ele. Pai, não dá, mano, não dá pra te mandar o Pix aqui, não. Por que não dá? Por que não dá? Você vai ali no banco, enviar... Ah, ué, você desculpa. Bora? Pega o celular. Ô, madame, chega aqui você, véi. Enviar... Calma aí, calma aí, meu irmão. Tá demorando muito. Tem que baixar o aplicativo? Não, tá no banco aí, na sala de trabalho, ué. Madame, você viu que situação constante dura aquela ali, né? É verdade, moço. Então, a gente não quer que vocês virem isso aqui, véi. Isso aqui é muito triste pra mim, tá me entendendo? Eu vou abrir meu coração aqui com você, véi. Eu tô arrependido, eu não queria estar aqui, não. Tá ligado? Dá tempo de desistir, moço. Pois é, mas agora é tarde demais. É tarde demais. Mas por quê? Por quê? São duas vidas, cara. Pois é, mas depois é a minha, entendeu? Eu que vou pro caralho. Vai ligar a vontade. Mas aí, ó, se você não fizer isso com a gente, você vai ter duas pessoas que vão cuidar de você quando souber de alguma coisa também, entendeu? Não vai ter não, Madame. Deixa eu te perguntar aqui, véi. É. Você tem o dinheiro ou não? Porque dependendo, a gente já consegue, né, encurtar todo o processo e já blub, 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 e sair andando, porque, sacou? Dinheiro, dinheiro, não tem não. Eu tô juntando pra pagar a parcela do meu carro, que é sete caras. Opa, então... Ah, sim, 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 tá sim. Eu não sei, aqui na mão, você fala na mão ou no banco? No banco, madame, no banco. Eu só consigo ver se é por celular. Eu não sei quanto que eu tenho no banco. Então vai. Tá, vou pegar aqui, tá? Vou olhar junto com você, hein. Tá bom, pode olhar. Você quer saber um valor redondo ou as centenas também? Pode falar tudo. Tudo? Peraí, deixa eu ver, então. Olha, eu tenho atualmente 4.256. Nossa, nossa, estourou no Norte e tal. Manda 4.200 aí, o 56 você fica pra você, dona. Exato. Mas como que eu vou comprar combo quando eu sair daqui? O combo a gente vai te dar quando você sair daqui. O combo tá com a gente. O combo tá com a gente. Pode confiar. Eu já... Doutora, eu já vou te dar o hambúrguer aqui pra você falar... Não, 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 me dá água, então. Me dá água aí, ó. Calma aí. A água mecânica acabou de beber lá. Puta merda. Mas eu mando pro Pixie de quem? Eu vou te falar a conta de um laranja aqui e eu vou ligar pro laranja. Então vai. Tá. 8.25. Peraí. Que negócio é complicado. Tô, né? Eu tô vendo a tela do seu celular, hein. 6.13. Mano, isso aí não é um celular, véi? Você disse que vai querer só os 4.200. É. Puxa, tem mais, é? É, tem 4.250. Eu deixei 50 pra ela. 56. Tá. Mandou? Vou ligar pro laranja pra confirmar. Peraí. Deixa eu ver. Depois você vai ligar pro... Eu acho que eu coloquei o número errado. 8.25. Meu Deus, nós vamos morrer. 6.13. Eu vou morrer. Eu não queria morrer. 8.25. 6.13. Tá. Mandou? 4.200. Peraí. Vou ligar pro laranja. Ai. Manda. Pega o celular dela. Peraí. Manda o celular aí, moça. Chegou aí, doutor. 4.000? Boa noite. 5.500 aqui. 5.000. Mandei, doutor. Tá. E aí, Pedro? Vai ter mais resgate ou não sai com isso? 5.000? 5.000 no total. Tem uma aguinha, uma aguinha. Água daqui a pouco, dona. Eu vou ficar cega já, já. Água daqui a pouco. Tá, então o que a gente faz agora? Sai correndo e tosse pra não morrer? Mano, eu mostro pro plano. Bora. Aí, madame. Sua sorte é que hoje eu tô muito tranquilo, hein, véi. Se não era pra você ter virado... Tá ligado, né? Que isso? Eu ajudei vocês. Você é pica. Parabéns aí, hein? Tá bom, valeu, madame. Fala comigo. Tem uma bomba aqui no teu bolso. Se você fugir, a bomba vai... Morreu! Corre, 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 corre! Tô com sede. Cadê a van? Ah, mano, o carro tava aqui. Roubaram, véi. Será que foi na outra? Meu Deus, tô com sede. Vou desmaiar. Tá aqui meu carro. Tá aqui meu carro. Estourei. Mano, aqui nós vai lá no posto... Descima com o carro. Aí, vamos nesse posto aqui, ó. Que céu, bumbana, meu! Marquei, marquei. Ô, Roberto, eu não tava sabendo que você ia passar meu número não, mano. Mano, tinha que ter um laranja, mano. Isso é só o primeiro faturamento da tropa, caralho. Juntando tudo, nós conseguimos quanto? Cinco mil. Porra! É assim que a gente ganha dinheiro de otário, mano. Cinco mil, doiscentos, não. Pingou mil do mecânico, quatro duzentos da dona. Não, dois mil do mecânico. Então deu seis. Mais quatro mil. Seis e... Seis e duzentos. Seis e duzentos. Isso só no primeiro trinta minutinhos de trabalho, tá? Ganhamos seis e oitocentos. É isso. Vambora pra mais, irmão. Ô, botei medo no cara, viu? Total, mano. Eu vi, velho. Botei medo no cara, fi. Mano, nós deixamos o mecânico vivo. Ué, puta que pariu, mano. Nossa, ele sabe quem que eu sou, mano. Volta, 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 volta. Tem que voltar. Não, tem que voltar, pô. O mecânico não pode ficar vivo, não. Você não deu rádio pra ele, não, né? Não. Mas ele não tem nem celular. Vai, pega a esquerda aqui. Esquerda é mais rápida. Nem celular. Nossa, mano. Possa, já não tô enxergando nada, velho. Puta que pariu. Mano, ele deve estar com medo que eu falei pra ele ficar lá 5 minutos e uma bomba ia explodir, tá ligado? É, ele deve ter acreditado nessa aí, velho. Ele acreditou. Você acha que acreditou, pô? Nosso time é dinamite. Nosso time é dinamite. Nosso time é dinamite. Mano, o amigo do cara tá me ligando, velho. Mano, é mais pra frente. Não atende, não. Atende de pé demais. Cadê, mano? Vai, mais pra frente. Atende de pé demais. Não, mas já olha em volta, esses caras devem estar correndo por aqui, velho. Na esquerda, vai lá. Eu vou andar lá dentro. Não vai estar lá dentro. Vai lá, vai lá, Roberto. Vai por cima, cara. Vai lá, vai lá, Libby. Vai lá, Libby. Ele já correu, ele já correu. Faz tempo. Vai lá, vai lá. Se pá, eles pegaram o mesmo bequinho que nós, tá ligado? Vê se a batulha de costalhinha. Tô olhando tudo em volta aqui, velho. O que é que ele falou? A vando de costalhinha tá aqui. Na porta lá, passa na porta lá. Nada, mano. Tô bem, Tô bem, Roberto, Carlos. Tô bem. Vai, escanda aí, ó. A gente tem que criar um rumo melhor, né, mano? Mano, é tipo assim, eu não... Mano, eu já não tô enxergando nada, tô com muita sede. É, o cara é pobre, né? Corre pra primeira loja mais perto. Bom, você lembra da cara dele, né? Só ir na mecanica depois. Mano, eu acho que esses caras tá lá dentro ainda. Mano, não vai tá, velho. Pô, não tem como ele estar tão longe. Mano, eu vou comprar água. Vem também. Vem aqui. Alguém tem um dinheirinho da água aí? Eu posso sacar o dinheiro que a gente acabou de ganhar. Saca lá então, vai, vai, vai. Já saca, fartura. Pera aí, vou pagar pra você, fica tranquilo, pera aí. Pera aí, mano. Se der merda, tiroteio e afins. Passei uma água aí, passei uma água pra alguém. Não foi pra mim, não. Vamos aqui, Levi. Dá pra tuar água aí, água e uma comida aí, ó. Boa, moleque. Tá ligado. Passei uma água pra alguém aí, mano. Esse foi o maior roubo da história. Eu me senti em uma casa de papel, mano. É, ele foi quase perfeito, né? Só não foi perfeito porque os caras sabem que é uma leveira. Mano, olha só. Só nessa brincadeirinha a gente faturou 6 mil. Se a gente começa a roubar 3, 4, 5 mil de cada um... Moleque, estouramos no norte. É isso. Bom, por mim a gente pegava mais dois besta aí. Olha aí, ó, da bike aí. Cuidado aí, cuidado da BM. Que isso? Calma, calma. Tá muito ruim pra mim. Alguém vai ter que assumir o peão. Eu assumo. Sai daí. Aqui, aqui. Aqui pra... Esse aqui pra explodir é dois palitos. Não sei como não explodiu ainda. Ai. Calma, mano. Calma, mano. Respira, mano. Aê. Tá. Agora a gente atua lá pelo lado do norte, mano. Eu acho que é melhor ter que... Eu acho que no norte não vai ter ninguém, viu? Passa perto daquele bombado lá, mano. Quem tá indo pra direção bombado, tá indo com dinheiro pra comprar lockpick. Ó, é que não é viável pra gente, mas a gente tem muita gente agora. Hum. Detroit. E esse horário só tem gente lá. Ah, não. Não vou nada pra lá pra ser first down zone. Não, rei viável. Mas lá tem muita gente agora. Aí onde você marcou o... Bombado? É, o bombado, é. Aí quem tiver ali naquela avenida, você já bate e já tá com pelo menos dois mil tempo aí pra ir comprar lockpick. Ué, a gasança tá meio ruim, hein? Quer abastecer? Mano, o cara... Tem o posto da praia lá, o posto da praia. O cara tá mandando mensagem até agora que o amigo dele não apareceu. Ixi, o amigo dele fugiu lá de uma vez. Fala assim, seu amigo está livre lá no açougue. Boa noite. Boa noite. Que com Deus. Cadê? O que você quer, irmão? Já, ó, se liga. O teu amigo já tá livre, ok? Vai lá, passa no açougue. É, passa no açougue lá que tu vai encontrar ele lá. Ele só tá meio com as calças meio borradas. Sei que você me entende. Mas ele tá bem, ok? Safe and the sound, ok? São e salvo, como diz a tradução. Cadê? O cara não pode me ligar, mano. Ai, velho, não dá. Ah, louco, não para de ligar. É só ir lá, bro. Calma, velho. Vambora. Quem é o próximo? O cara não pode me ligar. O cara não pode me ligar. Obrigado.